Olá, meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. A gente vai resolver uma questão de geometria lindíssima. Uma questão que tem um quadradão grandão e um quadradinho pequenininho, meio que inclinado. E de seus vértices saem segmentos que valem 80, X, 70 e 60. Todos eles perpendiculares aos lados do quadradão. E ele quer saber qual é a medida de X. Vamos nessa? Mas antes, eu quero te pedir para tu dar aquele like maneiríssimo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, cara. Se você não acionou o sininho, cara, acione esse sininho para ele dizer para você que toda semana tem aula aqui no canal. A gente agradece de coração. Espalhe por aí para a gente jogar matemática de qualidade por esse precisão todo. Vamos nessa? Primeiramente, a ideia que eu tive para resolver essa questão foi prolongar lados, né? E não somente prolongar lados, fazer também congruências de triângulo. Olha só, eu vou continuar esse lado aqui formando um ângulo de 90. E olha só o que aconteceu quando eu faço isso. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa e esse ângulo aqui eu vou chamar de beta. Que conclusão nós podemos ter sobre alfa e beta? Pô, sobre alfa e beta é que eles são suplementares ou complementares? Eles são complementares. A soma deles tem que dar um total de 90 graus. Por quê? Vamos lá. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Logo, alfa mais beta mais 90, alfa mais beta mais 90, tem que dar 180. Como aqui eu já tenho 90, a soma desses dois tem que dar 90. Cristiano, vamos fazer ali para mim então. Vamos lá. Alfa mais beta mais 90, a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. Vamos botar aqui. Quando você passa esse 90 para lá diminuindo, ou pensa, 90 para chegar a 180, a soma desses dois tem que dar 90 graus. Eles são ângulos complementares. Segura essa aí, não sai daí. Vamos nessa então. Olha só, se eu prolongar esse lado aqui, por exemplo, olha só, me acompanha. Se eu prolongar esse lado aqui, formando aqui também um ângulo de 90 graus, pense bem. A soma desse com esse com esse dá uma volta inteira ou dá meia volta? Ô Cristiano, dá meia volta. E meia volta dá quantos graus? 180. Já tem quanto aqui? 90, alfa, para chegar a 180, quanto é que falta aqui? Beta. Beta, 90, quanto é que falta aqui? Alfa, olha aí que beleza. Prolonguei para cá, olha aí que beleza. Também mesmo esquema que eu vou fazer, olha lá. Aqui, alfa, 90, esse pedaço aqui está valendo beta. Beta, 90, esse ângulo aqui está valendo alfa. Ai, que bonitinho. Os triângulos são todos eles congruentes, porque são, tem os mesmos ângulos, claro, e além de ter os mesmos ângulos, eles possuem as mesmas hipotenusas. Aqui, alfa, 90, para chegar a 180, beta. Aqui, alfa. Quer dizer, os ângulos alfa, beta e 90 existem em todos os quatro triângulos, mas além disso, eles têm a mesma hipotenusa. Se eles têm a mesma hipotenusa, não tem jeito, cara, eles vão ser triângulos congruentes. Bastava ter um, além do 90, mais um ângulo e a hipotenusa igual. Já bastava, eles eram congruentes. Então, se eu chamar esse lado aqui, por exemplo, de A, esse aqui também é A, esse aqui também é A, acho que eu nem vou usar esse lado A, mas eu estou colocando aqui para que você tenha ideia. Eu vou chamar esse pedaço aqui, por exemplo, de B. Pô, legal, vamos lá, B aqui e esse pedaço aqui está valendo C. B, C, então aqui é B e aqui é C. Então, aqui é B e aqui é C e aqui é B e aqui é C. Acabamos de mostrar que isso aqui também é um quadrado de lados B mais C. Mas eu não sei se esse lado B mais C do quadrado vai melhorar a minha vida. Pô, vai muito, não é pouco não, mas vai muito. Presta bem atenção, esse segmento que vai daqui até aqui já está valendo quanto? Pô, Cristiano, esse pedaço aqui está valendo 60. Vamos colocar aqui, 60. Mais, esse, ó, de novo, daqui até aqui está valendo 60. Não estou nem contando B, tá? Ó, daqui até aqui vale 60. Esse pedaço aqui está valendo C, né, que vamos colocar aqui, ó, C. Muito bem, então de novo, daqui até aqui está valendo 60. Daqui até aqui está valendo C. Esse pedaço que eu vou prolongar para cá, deixa eu pegar minha régua de novo, deixa eu prolongar esse lado para ficar bem explícito, bem assim, no teu campo de visão. Eu vou jogar para cá, ó, vou prolongar isso daqui. E quanto é que vai valer esse pedaço? Pô, Cristiano, vamos pensar. Se esse pedaço daqui até aqui é o mesmo que daqui até aqui, de novo, esse pedaço é o mesmo que esse. Se esse pedaço vale X e esse vale B, ó, tudo isso vale X, esse pedaço vale B, aqui vai valer X menos B. Deixa eu colocar aqui, ó, X menos B. E se esse pedaço vale X menos B, lá em cima também vale X menos B. Olha lá que beleza. Olha lá que interessante. Deixa eu melhorar aqui, botar um pouquinho mais para baixo. Olha que interessante. Eu vou colocar ali também o X menos B, aqui, ó, mais X menos B. Você concorda que quando eu faço a soma desse pedaço com esse, com esse, não é o lado do quadrado? O lado do quadrado é a soma desse pedaço, mais esse, mais esse. Agora eu vou fazer o lado de outro quadrado, apesar de não saber o valor de B e C. Não sei, nem quero saber, eu quero saber o valor de X. Vamos prolongar aqui, por exemplo, ó. Aqui pode ser 1, ó. Beleza. Daqui até aqui, Cristiano, tá valendo 80. Vamos botar aqui, ó, 80. 80, show. Daqui até aqui, Cristiano, tá valendo C. É, pior que tá valendo C mesmo. Deixa eu botar aqui, ó. Mais C. E esse pedaço, quanto é que tá valendo? Bom, vamos nessa, hein? Se esse pedaço todo tá valendo 70 e esse aqui tá valendo B, esse pedacinho que vai daqui até aqui vale 70 menos B. Só que esse pedaço é o mesmo que esse. Olha lá que interessante, cara. Então, aqui vale 80. Deixa eu botar aqui. Aqui vale C e aqui vale 70 menos B, que eu vou colocar lá do outro lado. Vamos nessa, ó. 70 menos B. Só que isso aqui que eu tô fazendo, esse segmento todo, tem a mesma medida do lado do quadrado também, cara. Esse lado é um quadrado, esse lado é igual a esse. Então, por que eu posso falar sobre esses dois valores? Eu posso dizer que eles são iguais. Eles têm a mesma medida. Caramba, cara. Isso aí, assim, já tirou onda, já resolvemos a questão com facilidade, porque eu posso cortar esse C com esse C, esse menos B e esse menos B. Dane-se o valor deles, eu não quero saber o valor deles. Eu quero saber o valor de X. Então, do outro lado ficou 60 mais X. Vamos colocar aqui. Beleza. Do outro lado, eu tenho 80 mais 70. 80 mais 70 vai dar 150. X vai ser igual a 150. O 60 que tá somando vai passar pra cá diminuindo. E aí nós temos 150 menos 60, que é igual a 90. Esse é o valor de X, cara. Olha só que questão interessantíssima, sem muito cálculo. Nem teorema de Pitágoras a gente usou. Ficamos por aqui, cara. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.